Até porque você amassou, engraçado falar de bagunça Pra arrumar a bagunça que você deixou, tá bom? Essa que é a situação, é assim que se responde passado de geração É, peguei a visão, você baba ouve Então prepara pra arrumar que nós vai bagunçar de novo Então confisca, porque agora vai ter um brinde Eu tolero, lero, mano, eu lidero dela Você vai tomar dois a zero, seu nome nem é Levisca Engraçado tá falando, meu freguês Contra mim ele é só a homestresse Não sei como você ganhou do Lino Eu não sei como tu ganhou do WL E sem maldade você sabe muito bem que toda vez eu vou matando improviso Com certeza eu não sou Alevinsky, eu sou grafite Conhecido por ser assassino de favorito Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui pro pulso do Prado Ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso, minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Cê veio todo pessoal na sua sessão A ideia era com o cara, mas eu vim da direção Vamos ver o que que vai acontecer Agora não tem ninguém pra chamar de comédia O que que você vai dizer? Aê! Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado, você é advogado do diabo É o brabo da norte, o brabo da sul Foi fechar com errado, ele não veio pra falar Tomou no cu O que que tomou? Fala aí Ei parceiro, isso daqui é uma batalha de free Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara Aê! Aê! Sabe qual é? Aê! Lá fora eu não falo com ele Porque aqui dentro é que nós te comunica Lá fora ele não fala comigo Porque ele acha que ele é o Zika E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo Mas não vem ser homem provar os argumentos Mas cê fez igual e tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer Aê parceiro, não precisa disso pra se aparecer Conversa, porque o cara é sujeito que nem você Aê! Já conversaria porque nós se trombone outros dias E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado? É você não entender Que ele falou que não me conhecia e vem me jogando na cara E uma clichê Não vai ficar se explicando? Como assim? Cê tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que cê tá fazendo? Aê! Eu não entendo Você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou Aê! Vai ser! Vou! 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 Imagina um menor que vê alguém que esteja de verdadeiro Ganhar o mundo Na hora com o troll e você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou deitar no chão Coral de céu crime Ou paga de coisão Mas sabe qual que é o problema do teu? Sua semente nunca germinou E aí, aí, aí Fala um bagulho Fudeu com o fruto da vida Será que nunca te falaram Que fruta pôde não enche barriga? Três, dois, um Rima! A semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente Sou sagaz Várias novinha no contatinho do pai Se acostuma Várias no contato e ele não pega nenhuma A gente não pode Esse é o clima A crescente a gente Mais que não acrescente a rima Na moral a poesia é bela É que eu não sou de ninguém Eu sou de todas elas Esse aqui é o proceder No contatinho do pai Leva para o fim do filme Ele é de todas elas Eu represento a rua Você é de todas elas E nenhuma dela é sua Eu te ensinei a encaixar no beat E esse cara aqui que tá Muito foda Ganhando muita grana Mas ainda não se nóis Marte e Fit, pô Tá faltando esporte Com sorte Mas essa aqui é minha obra-prima Peso não importa Isso é muito chato Porque eu sou dobro de peso Pesado quando se trata de rima Por que você tá reparando A minha barriguinha aqui no sapatinho Ei, Toguro Ele quer fazer um projetinho Você era simplesmente Um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito Que tá aqui no versado Mas com certeza sabe Meu, meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora Enfim na final te feitando É, é Não tem um problema Mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu Era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Não preciso da filosofia Porque nós estamos na batalha social Só quero a sociologia Então na verdade Você sabe a estrada de duas vias Aonde você bate Não corre a reviria Essa é a verdade Sociologia a gente faz Com comunicação Humanidade Irmão Você tá ligado Que tu é vacilão Você estuda a sociedade Mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão Chego no free Você tá carente Costa, cara Pode dar um abraço aí Não precisa passar a cara Tá de fuga Tranquilão Aê Aê Eu vou intercalando E vou sem pressa O idiota fala Que desde 88 Tem a liberdade Então porque o povo Trabalha com o que detesta E porque toda casa tem grade Tem como que você não vai explicar Menina Aê Dezesseis anos Minha mãe nem tava em casa Meu pai tinha saído E minha irmã já tava grávida Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pegar todos blocos E juntar punchline Ao invés de derrama lágrima Essa que é a sua ideia Flames incompleto Essa papo reza Minha mãe conhece a sua Ontem sua mãe Falou dele que para Conheceu a minha mãe E ela que só continua Manda beijinho pra tua família Na câmera te assistindo perder Na verdade hoje você abate Eu, mãe, recebi mensagem da minha mãe Me parabenizo, eu ganhei a pré-fase Matou-lhe o vinho Matou-lhe o Tavinho Mata esse cara Onde corrói Matou-lhe o vinho Matou-lhe o Tavinho Acabei com essa conversão de bora Sabe a maquiagem que tem sabotagem e usa? É a famosa Base da Virgínia Alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Quando ele tá versando Só que você tá apanhando Samuel tá te batendo Tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ela fala da minha base É kamikaze A base da Virgínia O único rock do seu deal Você contando com ovo No cu da devilzinha Se isso fosse boliche Era strike Nem piso na sua cara Que é pra não sujar meu like Ele falou que faz o truínio E não vai fazer Vai ter que nascer mulher Pra ser o homem que eu quero ser Não gosta porque não é você E não é famosão Tira tudo do cu E põe a mão no coração Olha que contradição Jesus Cristo agora tá falando palavrão Acho que não Que quem é pontão Prova que você é Cristo E mostra o buraco da sua mão Eu olhei pra trás Pra quem tá no coração Não tinha perguntado qual era a motivação E é por isso Que eu olhei pra minha mãe Por ele e pelo filho Eu vou estourar o champanhe Realmente A gente tem o mesmo sonho E é por isso Manu que agora eu mesmo não ponho Mas ele já é da Benz Você já é famoso Ainda tô passando pelo caminho orgulhoso Por isso Que eu estou matando o favorito A gente era visto na quebrada Isso aí todo mundo viu E o trio mais subestimado Vai voltar pra casa contando 30 mil Contando 30 mil É verdade essa é a sobremesa 30 mil mudaria a minha realidade E bota comida na mesa Só que eu quero minha poesia Eu não quero viver de heresia Então volte para casa com seu bolso cheio E sua alma vazia E mano você tá de brincadeira Sabe por que não tô no tatuapé Porque eu ainda pego o busão E na minha goma tem goteira Tem goteira Vou te explicar meu truta Que você não tá de brincadeira Tem goteira Pra caralho Mas se tá reclamando Começa a arrumar o trabalho Quero entender se é verdadeiro O que eu faço todo dia Nas batalhas vendendo brigadeiro Criado pela Zil Tá jogando pela Norte Toma solto no pote Olha que coisa louca Mas o que? Eu vou fazer o que? O que esperar de campeão? Peixe no peito do Boca Fala pra mim O que eu faço todo dia? É desse jeito que eu começo no mistério Sabe que na área cê não pisa FL sempre analisa Quem é do meu time não peste outra camisa Sem maldade vai Eu vou te explicar Agora pra argumentar Essa batalha nunca foi pessoal Nos argumento que ninguém teve coragem pra falar Ele tá até fugindo Só que não tem swing Pula logo o muro Tá fugindo aqui do ringue Eu vou fugir do ringue Porque eu sou incrível Eu me sinto boica Isso é imbatível Tipo espada eu vou ser ramela Eu saí do ringue Eu dei São Silva Se sair cê perde a canela Eu perco a canela Cala a boca seu ramela Não, não Sai do ringue Fica aí Aí é lugar que já te assistiram O palco é pros MC O palco é pros MC Ué Hoje eu tomo a cena de assalto Aqui tá o melhor do Rio Ah não Eu não tô vendo o Neo no palco Essa daqui que é minha de... Tá ligado porra É os fora do ex Aí moita Ó Eu sou campeão estadual E campeão regional Pega aqui na minha mão Só quem foi pro nacional Lembrei quando o Kral Que ia pra escola Na esquina parada Igual o perigo Aí playboy Passa um dólar Ó Tomar no cu E pra você dizer Eu não tô nem azul Ó Tá de brincadeira Passa um dólar Ó Passa a lancheira Ó Não tá moscando Se liga truta Pra você não passar o pano Só relógio é de ouro Eu não deixo o rastro O meu é bem maior E eu roubei do seu padrasto Ó Então cê pode parar né meu parça Eu vou mostrando como a sua rima é uma farsa Cuidado Tá ligado Cê baba ovo Melhor cê se afastar Senão vai tomar um esculacho aqui de novo Tá ligado É isso que eu te falo mano Eu sigo nessa fita aqui Vou sempre rio mano Qual é a sensação De quebra O esculacho foi tão grande Que o Bob foi obrigado a colocar uma regra Tá ligado E olha só Eu vou seguindo nessa fita mano E não tem B.O. Até porque eu te digo Eu fiquei famoso Você ganhou um apelido E tá ligado E tá no escritório meu parceiro Faço freestyle Você é otário Sou empresário Você é funcionário Carga tributária Eu que te demito otário Você paga meu salário Ele falou que eu vou ser desmitido por justacado Cê tá ligado que eu sigo aqui sem estresse Muito pelo contrário Eu peço a demissão pro patrão E ainda eu ganho meu FGTS Cê tá ligado que eu sigo Vou seguir rimando Por isso que eu vou te matando aqui na humildade FGTS é as apreviações Porque é fraca e grotesca a tua sonoridade Fazendo freestyle mano Sabe que na minha frente Você pode sair Porque eu falei de dente É tipo de dente de leite Na batalha hoje cê cai Fazendo improvisação Sabe que comigo não arruma não Seu talento mano é dia não Nasce seu crânio Hoje eu faço a extração Nesse caso cê falou de leite Mas sua rima é por ignorância Sua rima é leite Você perde em teu azeite Sua rima é tão fraca Lactose intolerância Quatro anos contra ele Agora não custou Cê ganhou só das últimas E agora assimilou Cê sempre perdeu pra mim Me pede Olha agora é cheque É o mesmo que se pode Na aldeia e até na led Mas quem é o maior campeão mesmo? Cala a boca Você retardado Não fala de chabela parça Porque aqui você que tá chapado Vai ver no troxa E é por isso mano Hoje daqui você sai com a cara roxa Eu tô chapado sim Sou eficaz Quanto mais eu bebo mais Eu rima E quanto mais eu rima Eu chapo mais Aê moleque Vai fazer mão pra você dele Eu sou o Galoro José Cê manda rima eu falo Faga sim Faga sim Olha que coisa 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 Olha que coisa